Você sabe que o filósofo chinês Laozi viveu até os 70 anos sem nunca ter falado obrigado na vida inteira dele? É mesmo? Ele falava chinês. E aí obrigado, chinês é... Não conhecia o idioma português, ele não tinha conhecido. Obrigado é... em rússia, espaciba. 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 Nihao. Nihao é japonês. Nihao. Nihao é japonês. E agora, meu? Nihao. 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 E eu acho que é obrigado, será? Obrigado, o fiá da puta. Cadê você? Porque não trabalha? Nihao não é obrigado e não é japonês. É chinês e é olá. Olá! É aqui, anônimo. Obrigado em chinês. Obrigado em chinês é... Xiexie. 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 Obrigado. Xiexie. Fiz muito sucesso. Não falo X, né? Vamos ver como é que é um chinês. Sempre tem essa história. Não, não falo X. Ah, não, mas não falo A. Não falo e tomar no cu. Você sabe que quer saber como é que é cu em chinês? Não, bota vai tomar no cu em chinês. Aí, pera aí. É... Devia ter chupado mais. Não, pera aí. Tem que botar em português. Ter sentado mais. É, depois pega toda essa letra e coloca em japonês. Vamos ver como fica. Tô, tá aqui ó. Vai tomar no cu em chinês, né? É isso aqui ó. Vai tomar no cu em chinês, né? Vai tomar no cu em chinês. É isso aqui ó. Mas é uma novela. Mas agora vai mais devagarzinho ó. Vai tomar no cu em chinês. Tem mais alguma coisa que eles querem saber? Ah, bota aí que devia ter... Um gay pequeninho. Um gay pequeninho. Pequenininho. E em chinês? É. Tá, é isso aqui ó. Sempre lembrando que os chineses não conseguem fazer isso no Google. Porque não tem Google lá. Tem... Outro troço lá. Tem o deles. Bota o em japonês. Olha como o japonês é mais bonito. É melhor gravado a mensagem, quer ver? Vai tomar no cu. Vai tomar no cu em japonês é aqui ó. É aqui ó. Oshirini soreotoru. Oshirini soreotoru. Oshirini soreotoru. Mais simpático né? Mais simpático. Vamos ver aqui ó. O chinês é relaxado. Bota como é espanhol. Vamos ver se eles não estão nos enganando. É relaxado mesmo. Ele é relaxado né? É relaxado. Peita nas reuniões. Gospem no chão. Já contei essa história aqui né? Filho da puta você. Cadê você? Todos os metrôs em Pequim eu entrava em Xangai. Filho da puta ó. Eu entrava na fila. Eu tava numa fila pra entrar. Na hora que abria a porta. Não tem fila. Não tem fila. Não tem fila. Até um dia que eu fiquei de fora. Aí eu falei assim. Pelo certo tu vai ver o próximo. O próximo vai ver que vai ser. Agora tu vai ver. E aí eu tô aqui parou um véio. Uns 70 anos atrás de mim. Pelo da puta. Round 6 aquele véio aquele. Tipo aquele lá. Aquele véio parado. E eu vi que o véio tava assim. Aí na hora que começou a chegar o trem parado devagarinho. Eu vi que o véio ia se avançar. Na hora que o véio, o véio foi pra se avançar. Eu só abri o braço esquerdo aqui assim. Não vai passar. Deu aquele golpe. E falei bem assim ó. Não. Não. Vai tomar no teu cu. Respeita a fila. Vai tomar no teu cu véio. Broca. Foi bem assim. Vai tomar no teu cu. Respeita a fila. E aí eu segurei o véio para as pessoas saírem do vagão. Vou ver aqui. Né. E aí fiquei xingando ele. E o outro foi falar assim. Espera as pessoas saírem pau no cu. Vai tomar no teu cu véio. E os caras entenderam. Claro que entenderam. Claro. Eles entenderam em português. Eles sentiram a energia do xingamento. É o olho. Eles entenderam. É o olho e a energia. E a pose de ataque. Exatamente. Sim. Vai tomar no teu cu. É a posição de aqui ó. A gente tá pedindo uma informação. Tu vai pedir assim. Vai pedir assim. Assim tu tá xingando. Olha os delícias. E se vocês começarem a brincar. Eu vou trazer o Mao Tse Tung aqui. Vocês vão ver que é bom. E aí o pau vai pegar. Vai terminar com vocês. E aí é fome. Vocês vão passar fome. Você vai morrer. É exatamente.